Música Essa dica que eu vou passar é extremamente importante Para você que quer aprender bacharia no violão Eu preparei essa aula super simples Para você que é iniciante Que você vai começar a entender Pelo menos o tempo Que nessa aula aqui eu vou focar no tempo E na escala natural Você só vai precisar fazer a escala E as nuances aqui da rítmica Que eu vou passar para você aprender a estudar Sozinho também, desenvolver sozinho Se você gosta desse tipo de conteúdo Então deixa o like aí Se inscreve no canal Deixa o comentário para engajar no vídeo Que deixa no comentário O YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas Ou então você pode deixar a sua sugestão De próximos vídeos aqui Se você quiser um material tanto iniciante Para começar a entender as frases As conduções de baixo Eu vou deixar o meu material de iniciação Mas se você tem um nível Um pouquinho mais avançado Já sabe E quer pegar mais frases E vocabulário Vou deixar outro material aí Mais intermediário Tá bom? Vamos lá Eu vou passar primeiro a escala de sol Então, sol Lá Si Dó Ré Ni Fá sustenido Sol E eu vou fazer o lá também Agora eu posso voltar Eu indico você praticar Essa escala Você que não tem muita prática Ficar praticando Beleza Eu passei até o lá A notinha lá Porque a primeira frase Que a gente vai fazer É usando essa notinha também Então a gente vai fazer aqui A primeira frase Com a levada E sem colcheia Você pode encaixar no 2, 5 De sol Você pode perceber Que são 8 notas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Não é à toa Que eu coloquei Essa notinha lá Para poder encaixar A matemática Aqui dentro do compasso Porque são 8 notas Para cada acorde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E isso se eu fizer Em sem colcheia Então você pode praticar Dessa forma É normal Depois você vai pegando A prática E vai colocando Articulações Eu gosto de fazer isso Fica legal Agora eu abusei Depois eu posso criar uma aula Só com essas articulações Para você pegar Mas aqui eu não posso fugir do assunto Vamos lá Seguindo a rítmica A gente fez em semicocher A gente pode fazer também em tercina Mas se eu fizer em tercina Eu vou ter que fazer menos notas Vou fazer até essa nota aqui Até eu faço tenido então 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 É isso O que é a tercina É eu tentar encaixar 3 notas Num tempo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 agora colocando a articulação no caso eu posso acentuar a nota fazer isso aqui eu estou dando mais ênfase numa nota e matando a outra mais outra articulação para você praticar outra forma é você tentar unir as rítmicas misturando semicocheia com tercina com essa nota pontuada que eu fiz agora é da sua criatividade você não pode ficar dependendo só do professor você tem que praticar ficar lá tentando, tentando e praticando para você desenvolver sua musicalidade então essa última dica é você dobrar o tempo eu peguei essa dica com um cara do country lá de Tennessee eu sempre estou estudando coisas diferentes mas eu vejo a galera da bacharia também fazendo que é dobrar o tempo mas aí eu desperto aquele clique depois que eu vi essas aulas de country que eles fazem muito isso essa articulação de você fazer o tempo depois de dobrar que no caso aqui a gente vai fazer aquela primeira frase e dobrar voltando dobrar o tempo voltando no caso a gente vai ter que colocar mais notas porque a gente está fazendo notas mais rápidas e para a gente preencher essa matemática do compasso temos que colocar mais notas vou passar a notinha aqui com calma olha só eu fiz a escala só fui na escala em graus conjuntos beleza? agora é você fazendo o tempo e aí gostou do vídeo? quer mais aulas assim? então não esquece de deixar um like tá bom? deixa um comentário aí que eu agradeço você deixando um comentário porque já me ajuda para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas beleza? valeu pessoal e até mais fui e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí